Oi gente, aqui é a Lucy e hoje eu vim gravar com o meu pai Bardo. A gente vendou ele e ele vai tentar descobrir os contratipos e os inspirados e descobrir qual que são os nichos deles. Galera, na boa, eu tô aqui vendado, não tô vendo nada. É claro, tá vendado é pra não ver mesmo, né? O que acontece? É muito difícil você... É muito contratipo, é muita marca e ainda é muito inspirado. E, sinceramente, é um desafio muito grande pra mim, mas vamos ver se a gente consegue acertar. Eu não sei, são os perfumes aqui, vamos ver se a gente consegue acertar. É um desafio, porque uma coisa é você borrifar no dorso e sentir o perfume. Outra coisa é na fita olfativa, dá uma impressão diferenciada. Fora que o cheiro das fitas fica todo aqui na mesa, assim, e tem perfume que projeta muito, acaba embaralhando. A minha sensibilidade olfativa, que é bem sensível, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, Lúcia. Quais são os perfumes aí? Vamos ver. São cinco perfumes e agora eu vou pro primeiro. Esse aqui, ó. Aqui. Cara, a gente esqueceu um detalhe, eu vou ter que adivinhar de que marca que é ainda? Ah, não, eu não consigo adivinhar nada. Que marca que é? Aí vai ser difícil. Eu vou ter que, eu vou ter que, o perfume, aqui eu já, eu já localizei, é? Aqui, galera, é só contratipo, tá? É só contratipo. Só que assim, há uma dificuldade, eu acabei, eu acabei, tipo, que me lascando, porque eu ainda tenho que adivinhar. Eu ainda tenho que adivinhar a marca ainda? Sim. Aí, Fê, eu não vou adivinhar nada. Vai ser muito difícil isso aqui. Nossa, meu Deus, mas vamos lá. Nossa, tipo assim, é por exemplo, um perfume tem várias marcas, eu vou ter ainda que adivinhar o DNA de que marca que é. Casca grossa a luz aí. Me colocou numa, me colocou numa situação muito difícil aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é um inspirado no Pegasus Perfumes de Marley. Sim. Ou Perfumes de Marley, certo? Acertei. Certo. Agora eu vou ter que adivinhar de qual marca que é. Uhum. Nossa, aí vai ser difícil, viu? Tu não pegou o Pegasus não, né? Nossa, tá muito, gente, tá muito parecido com o Pegasus isso aqui. Tá muito parecido, tem certeza que tu não pegou o Pegasus original? Não, não. Não é não. Nossa. Olha, já fica a dica pra vocês, hein? Olha aí, olha que bacana, né? Perfumes, ele é insanamente parecido com o Pegasus da Perfumes de Marley. Contra a típica. Negócio insano. E eu não sei qual é. Qual que é a marca. Mas eu vou chutar, né? Eu vou no chutômetro. Tá muito parecido. E a qualidade também tá muito acima. Tá muito elevada. Eu vou chutar que é o Mythical Horse da Dua Fragrances, é? Não. Não? Não. Meu Deus. É contrativo nacional? É. Ah, então eu errei. Eu não consegui. Pode falar? É, qual que é? Espirato Essence. Espirato Essence. Dando show no contrativo do Pegasus, cara. Dando show. Nossa. Tanto que eu até associei aos contratipos importados da Dua, só pra vocês verem como a Espirato tá casca grossa. A qualidade, né? Galerinha, muito difícil descobrir qual é a marca, tá? Muito difícil. Olha. Espirato Essence, galera. Espirato Essence. O site da marca tá aí na descrição do vídeo com cupom, tudo aí pra você quiser um contratipo insano do Pegasus da Parfumas de Marie, que é o Espirato Essence Pegasus, tá bom? Show de bola, caramba. Parabéns pro Espirato, hein? Parabéns mesmo, hein? Ridículo de tão bom. Olha a similaridade altíssima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu quero acertar. Acabei errado isso aqui, né? Acertei o perfume, mas eu errei a marca. Eu tenho que acertar tudo. Galera, a Lucy me colocou numa situação muito difícil aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Errei, né? Colocou um nível aqui muito alto pra mim, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, próximo perfume. O próximo. Gente, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Parece que é fácil, mas não é. Olha o Espirato. Porque são muitos, são muitos contratipos, são muitos perfumes. E além disso, existe uma dificuldade que tem, por exemplo, o Espirado do Pegasus, Pegasus, acho que eu tenho uns três, quatro ou cinco no meu armário, tá? Lucy, esses cinco perfumes que tu pegou é um de cada marca, né? Sim. Todos, cada um de cada marca. Nossa, esse aqui acho que eu não vou acertar nem o nome do perfume. Nossa. É bem conhecido esse. Bem conhecido? Bem famoso. Então eu tô... É um contratipo. É. Olha, tem uma qualidade. Pô, isso aqui, hein? Tem certeza que isso aqui é um contratipo? Não que o contratipo não tenha qualidade, mas a qualidade aqui tá muito grande, entendeu? Só pra justificar aí o que eu tô falando. Eu sei que é um vídeo contratipo, pelo amor de Deus, gente, mas a qualidade tá muito boa. Bem famoso. Nossa, bem famoso e eu não tô... Tá mal, hein, barulhão? Tá mal, hein? É que na fita olfativa, galera, na boa, é muito difícil. Se for... Se eu olhar o frasco, né? É óbvio que eu vou acertar, claro. Mas se eu olhar, tipo assim... Se eu pegar os perfumes e pegar as fitas olfativas e olhar os frascos, eu vou acertar. Qual que é? Por exemplo, as fitas sem os nomes, né? Sem os nomes. E eu cheirar assim, eu vou saber que perfume que é, tá? Porque eu vou estar olhando pros frascos, vai estar na fita olfativa sem o nome e eu vou conseguir identificar, óbvio. Agora, sem eu olhar frascos, nossa! Aí, não sei, não tenho nem como chutar, galera, na boa. E olha que é conhecido, né, Lúcio? Tu falou, né? É. Pô, Lúcio, não tem nem uma dica pra mim. Dá uma dica, aí, pelo menos. Ué, é uma dica fraca, sei lá. Pelo menos alguma coisa. A cor do frasco? Sei lá. A cor do frasco? É, é uma dica bem fraca, né? A cor do frasco. Tem marca que o frasco é tudo igual, a cor? É branco. Transparente. Ah, ajudou muito. Nossa, ajudou demais. Gente, não dá pra falar. Não dá nem pra chutar, na boa. Ah, eu vou dar um chute, sim. Vou dar um chute. É o Nuancielo Prodig. Não. É claro que eu errei. Não, errei. Que perfume que é? Inspirado em qual? Eu nem sei. Fire, da Vilaneda. Nossa, nunca ia aceitar. É inspirado no M7, né? Nossa. Nunca ia aceitar esse perfume. Na boa. Na boa. Se tivesse com a fita olfativa, sem o nome e o frasco na minha frente, ia acertar fácil. Fácil na hora, né? Ou borrifado no meu dorso. Agora, na fita olfativa vendado, a dificuldade aumenta muito. Mais uma vez. Acho que eu não vou acertar nenhum, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mais um perfume. Nossa, eu não acertei nem. Agora, dá pra sentir, dá pra lembrar, óbvio, depois que eu sei o nome, claro. Ó o próximo. Entendendo? Vamos lá. Esse aqui, tá bem recente. Bem recente, essa marca. Tá bem recente como assim? Adquiriu, adquiriu, entrou no nosso estoque recentemente? É. É, ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil. Bem recente. Chega perfume toda hora. Bem recente. Mais, mas, mas, mas de repente, né? Dá pra fazer uma seleção. Bem recente. E essas dicas fracas da Lúcia aí, nunca vou acertar, cara. Então, vamos ver. Você gosta muito do inspirado. Do... Do original? Do original. Do original, né? Gosta muito. Para, gente, para. Não consigo nem saber, não dá. É muito difícil. É o perfume que tem rosa? Acho que é sim. Qual é a cor do frasco? Branco com rosa. Branco com rosa. Branco com rosa. Tem vários frascos assim, branco com rosa. Eu acho que eu tenho uns quatro, uns quatro, três perfumes assim. E fora que eu tenho que lembrar ainda, né? É muito contratipo, galera. É muito perfume. E ainda tem os nichos ainda, né? Então, assim, é muito perfume. Mas eu tô pegando uma nota frutada aqui. Perfume bem gostoso. E tô pegando uma nota frutada aqui. Tô pegando uma vibe rosa. Eu acho que esse perfume aqui é o Fairy da Nuancielo. Sim. Inspirado no DELINA, Parfumas de Marley. Não é? Pô, aí sim. Acertei um, hein? Nossa. Ia ser difícil. Ia ser difícil. Mas com a nota frutada aqui, eu consegui pegar nuances do DELINA. Na verdade, eu me lembrei do DELINA pra depois eu me lembrar do Fairy. Só pra ter uma ideia. De tão boa que é a similaridade da Nuancielo. Galerinha, site da Nuancielo aqui embaixo do vídeo, tá? Pra você fazer o pedido. Esse perfume DELINA aqui. Aliás, perfume Fairy, que é inspirado no DELINA da Parfumas de Marley. Na marca da Nuancielo. É insano esse perfume pras mulheres, tá? Pra você dar de presente pra sua namorada, enfim. É, esposa, amiga, sei lá. A qualidade. Os perfumes da Nuancielo elogiar chovendo molhado. Acertei pelo menos um, né? Dois a um pra Lúcia. E vamos lá, próximo perfume. É, esse aqui vai ir. Esse aqui vai saber na hora, eu acho. Na hora, é muito difícil. Cheira na fita olfativa. É muito difícil. O DELINA ainda ia falar outro. Mas o Fairy, no caso, né? Eu ia falar outro. Mas acabei dando um chute aí. Acertei na sorte. Ia falar outro perfume. Vamos lá, vamos lá. Como que você tá isso aqui na hora, Lúcia? Não tem como você tá isso aqui na hora. Isso aqui deu uma repercussão extrema no canal. Ah, já tá dando dicas um pouco melhor, né? Ixi, mas também aí já entrou na minha mente aqui uma outra repercussão. Mas repercussão positiva, óbvio, não. Muito boa. Muito boa, né? Muito boa. Mas você separou um contratipo de cada casa, né? Certo? Sim, sim. Ah, então já... Opção é diferente. Então o meu chutômetro já caiu. Já não vou chutar. Nossa. Mas eu acho que eu vou acertar, será? É o Shadow da Vilaneda? Não. Não, não, não. Não, não. Inspirado no Hassimart de Nishani? Não? Não. Que perfume que é esse? Aventus da Lorde Giffiths. Como assim? Aventus da Lorde Giffiths. O Aventus da Lorde Giffiths. A repercussão. Gente, esse perfume aqui, eu nunca borrifei na tira olfativa. Não tinha nem como eu acertar, não justificando, que eu errei. Tá? Mas esse perfume aqui, na pele, na hora eu acertar. Na hora, eu tenho certeza. Se fosse na minha pele, eu ia acertar. Achei que era o Shadow da Vilaneda. Não, não, não. Pirado no Hassimart. Galera, perfume Lorde Giffiths. Aventus, tá? Você vai ter lá no frasco da casa, lá na Bar do Decant. Esse perfume é o, assim, um dos melhores contratipos do Aventus que eu já detestei, tá? Que eu já cheirei. Eu já tô no meu terceiro frasco, só pra vocês terem uma ideia, tá? Gente, achei que era o Shadow da Vilaneda. Errei. Vamos lá, próximo perfume. Já tá o quê? 2 a 1? Falta quantos perfumes? Falta só esse mesmo. Ah, então tá 3 a 1 pra você, né? Adivinhando os contratipos, galera. O cheiro dos contratipos aí, os inspirados. Lembrando que eu tenho que adivinhar. O perfume foi inspirado e além a marca ainda, né? Além que eu tenho que adivinhar a marca ainda. Olha que coisa, porque as marcas tem... Por exemplo, do Pegasus. Tem várias marcas que fizeram. Eu tenho que adivinhar até o DNA. Casca grossa, né? Vamos lá. E lembrando que todas são diferentes. Todas são diferentes, o DNA. Esse aqui eu acho que tá fácil. Esse aqui eu acho que tá fácil. Só você borrifando aí eu peguei. Mas ao mesmo tempo... Eu já nem me lembro mais dos perfumes que eu já testei aqui agora nesse vídeo. Não consigo nem lembrar as marcas mais. É o Evódia da Mancielo? Não. É mesmo que eu testei o Delina. Esse é um de cada marca. Ai, meu Deus. O Ferro já tinha falado. Chute erradíssimo. Que perfume é esse? O que é que lembra o Evódia da Mancielo? Vou dar uma dica que... Não, não. Mas eu já errei. Ah, é. É o Stunt Crush. Crush. da J.E. eliminate, Krush. Nossa. Nem me passava pela minha cabeça. Você vê como o perfume da J.E. sense é bem semelhante ao... ao... ao vibes Bacarrar Rouge, né? Na verdade, é o Stunt Crush, né? Ele é o crush da J.E. Sense. Mas o Stunt Crush, ele já é um perfume bem parecido com o Bacarrar Rouge, e tal. Você vê que eu me confundi até com outro perfume que é inspirado no Bacarrar Rouge de outra marca, tá? Só para tu ter uma ideia. casca grossa, gente errei feio agora, errei feio mas J.A. Essence Stunt Crush é maravilhoso perfume, o site, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo 4x1 galera, acabei perdendo acabei perdendo, não consegui, a dificuldade é muito grande e casca grossa né Lucy? É isso aí gente se vocês gostaram desse vídeo deixa nos comentários e não esqueçam de curtir, se quer mais vídeo como esse um abraço perfumado, tchau tchau